Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bora, clã? 3, 2, 1... Dark BR está aí, meu querido. Vai pegar uma Shadow Daggers para ele na Saulo Minens? Aceitas uma M9, Gamadopla? Vamos começar na Saulo Minens de leve. De 10 em 10 aqui, tranquilinho. A gente coloca um máximo de loss, né? Tem aquele negócio assim, o máximo de loss. A gente vai até... Até 150. Até 150 euros eu vou nela. Até 150 euros. E aí se a gente chegar nos 150 euros sem ter prago nenhuma, a gente vai ter perdido 50 euros do saldo real. Nossa, olha a quantidade de glock. Pelo menos não está vindo aqueles 99,3, né? É disso que eu estou falando! Aceitas? Uma Flip Tiger Tuff? Tá lá, velho. Depositamos 200 euros pra ele. Estamos com 215 euros. E já pegamos 363 euros. Que dá pra trocar por qualquer uma dessas. Deixa eu ver o inventário dele. Olha, tipo... Não é que good, né? Que o menino não tem nada. Mas olha que good. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Agora tem, porra. Agora tem! Então o que eu vou pegar pra ele, guys? Eu não sei se ele já teve faca anteriormente. Vendi tudo para ir no Major. Aí, guys. Olha que foda. Ele vendeu o inventário dele inteiro pra ir no Major. Foi no Major. Deve ter realizado o sonho de ir no Major. Porque, porra, foi foda pra caralho. Ficou sem nada. Agora, Taulinho veio. Ganhou. Ele ganhou o sorteio aqui na live. Fome. Mano, vou pegar aqui pra ele... Na moral, vou pegar uma M9 baioneta pra ele, velho. Porque, de verdade mesmo, eu tô gostando muito de jogar de M9. Muito. Eu tenho Butterfly. Mas o que mais tá destacando pra mim é a M9. A M9 é muito foda. Até tem outras opções de skins melhores. Tipo, skin. Mas a faca é inferior. A M9 eu prefiro. E entre a Brasas e a Safari Mesh, eu sou mais a Brasas. E ainda tem 227 euros. Mano, ele falou aí no chat. É um conteudinho que eu queria craftar uma M4 A1S Print String com 4 Furia Olo. Então, vamos lá. Agora que a gente já ganhou uma faca pra tu de 350 euros. Vamos tentar ganhar esse M4 Print String. Já tem essa daqui de 90. Eu acho que, mano, não precisa ser guloso. Vamos nessa de 90 mesmo, né? Vai na caixa A-Win. É, tem a caixa A-Win Print String, né? Tem. A-Win M4. 1% de chance. 2 dólares. 2 euros. Abre 10. Chegou a M9. Essa faca vale a bagatela de 2.705 reais. Mano, eu acho que compensa mais a gente ir no Aprimoras, velho. 94. 75. Nossa, se eu tivesse dado tiro em qualquer uma dessas, tinha dado bom. 33, 37 e 32. Tranquilão. Tá. 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 89, 67. 39, 55. 95! Ah. Ah. 31, 29, 78. Meu Deus do céu, eu vou dar o tiro, velho. Pá. Pá. Pum. Mano, tem a estratégiazinha, velho. Tem a estratégiazinha. Mas tá foda. Tá vindo só pro Vébile bom. Foi. Ah. Ah, velho. Tanto pro Vébile bom e na hora que eu decido ir, velho. Não veio. Ah. Mas tá bom pra caralho. 511 euros. A gente depositou 200. Ai, mano. Que merda. Tentei, velho. Tentei. Tentei ganhar a M4 ali. Só que... Cês viram? Se eu tivesse ido sem medo, direto na M4, assim, tipo... Tei, tei, tei. Tinha dado bom. Só que eu fui tentar fazer estratégia. Eu skipei os green tudo e fui na hora do red. Ah, mas tá bom. Vamos só dar uma olhadinha na skin dele lá dentro do jogo, guys. Na moral mesmo, é muito foda, viu, irmão? Parabéns. CSGO.net cupom sonho. Caixa Saulo Minim pagou legal. Tentei uma estratégiazinha ali na moral, pá. Só que acabou que não deu tão certo. Não deu nem um pouco certo a estratégiazinha final. Talvez fosse melhor manter na Saulo Minim, né? O Bolt veio meio fodido, mas é uma M9, irmão. Parabéns, viu? Muito foda. E foi uma ótima escolha, velho. Porque no CSGO.net a gente pegou ela por 300 e poucos euros. Ela vale 550 euros na Steam, não é isso? 550. 2.700 reais na Steam, velho. Foi uma ótima escolha, velho. Foi uma ótima escolha. Ah lá, velho. 511 euros. Faca feia. Tu tens uma dessa, ou JRB? Tu tens uma melhor que essa? CSGO.net cupom sonho. 35% de bônus no seu deposite. E aí, ó. E aí, ó.